E aí pessoal, beleza? Eu vim mais uma vez falar sobre nível de hidráulico, né? Porque essa semana aí, uma amiga aí me procurou aí e eles acabaram com uma bomba hidráulica por conta de estar baixo o nível. Sabe o que acontece? O cara colocava mal, não sabia, ou seja, não sabia a posição de ver o nível de hidráulico, tá certo? Essa é uma JCB, beleza? JCB. E o que acontece? A posição de ver o nível dela é aquela ali, ó. Certo? Geralmente do lado do nível, que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Geralmente tem essa plaquinha aqui, tá certo? Tem algumas máquinas. Em algumas, alguns equipamentos, algumas marcas de máquinas, né? Marcas de máquinas, tá certo? Então, da JCB é isso aqui, ó. Como em algumas máquinas aí que tá saindo. A case, antigamente ela era, ela era toda estirada, né? Ela era aqui toda esticada, a lança toda esticada, direto no chão, né? Ele aberta, toda esticada e aberta, apoiada no chão, né? Agora, a case é assim também. Assim, eu ouvi falar, não trabalhei com ela ainda, eu ouvi falar que é assim. Me falaram os amigos aí, tá certo? Que antes era toda esticada aqui, né? Ela era toda esticada na casa aqui, toda esticada e no chão, com a concha aberta. A case, a New Holland, tá certo? E algumas máquinas, como eu já passei aí no canal, tem a cartepila, né? Com ela toda, ela reta aqui, com a concha apoiada no chão aqui, né? Como se tivesse estacionamento, beleza? Então, procurem dar uma olhada, tá cara? Procurem dar uma olhada vocês aí que estão começando, Porque a bomba hidráulica, né cara? Essa aqui, ó, certo? Ela não pode trabalhar sem óleo não, vazio. Porque acaba com tudo dentro da parte hidráulica. Da parte de engrenagem, tá certo? Ela trabalhando com o nível baixo. Beleza? Com esse nível aqui baixo, ó. Ela não tá no nível certo, porque ela tá daquele jeito ali, ó. Certo? Mas se eu tenho que dobrar ela, eu vou dar o nível. Como eu não tive tempo assim, eu não quis ir lá, mexer pra poder dobrar, tá? Poder dar nível. Mas dá pra vocês verem, né? Eu só quero explicar pra vocês que a posição dessa máquina é essa. Mas não é todas as máquinas que é essa posição, não. Você tem que procurar saber. Tem que ter um catálogo. Se você tá numa máquina que não tem isso aqui, ó. Não tem essa figurinha da máquina aí, do lado do nível do óleo hidráulico. Se não tiver, geralmente é desse lado aqui, ó. Como eu já falei em outros vídeos. Tá certo? É do lado da bomba o nível que o tanque hidráulico é daqui pra cá, certo? Aqui pra cá, geralmente, é o tanque de combustível. É aqui, ó. Certo? Geralmente. Essa parte aqui é o combustível. Beleza? Então, do jeito que ela tá aí, ela tá fora de... Ela tem que dobrar ela, né? Tem que tá toda nivelada. Dobre ela toda aqui e virar a concha. Tá certo? Então, é o que eu mais olho pela manhã, essa parte aqui. Porque se você trabalha com nível baixo, por algum vazamento, alguma coisa aqui, e aí baixa o nível do hidráulico, tá certo? E outra coisa, como eu já falei em outros vídeos, é dar uma olhada no nível de manhã frio, tá certo? Mesmo que a sua máquina amanheça o dia assim, do jeito que ela tá aqui, ó, com a concha desse jeito aqui, mesmo que ela amanheça assim, com a concha no chão, viradinha aqui no chão, não tem problema. Depois que você ver tudo óleo, tudo água, sobe lá, dá na partida, vira aqui, não tem problema, não vai dar diferença nenhuma, porque não tá quente. O óleo só vai tá quente depois que você trabalhar aí 40 minutos, uma hora, que ele vai tá quente. E quando ele tá quente, como eu já falei em outros vídeos, ele aumenta de, ele aumenta aqui, a densidade dele aumenta, porque ele afina e expande, tá certo? Então eu queria que vocês prestassem atenção nisso, é uma das coisas que eu faço e peço pra ter muita atenção, é nessa parte aí, beleza? Então eu queria que vocês prestassem atenção, porque algumas pessoas criticam muito os vídeos que eu faço, porque tem gente que quer que eu ensine mais lá, mas tem muitos vídeos no canal, tem mais de 500 vídeos, tem muitos vídeos no canal ensinando lá, lá dentro. Mas se você, como eu já falei várias vezes, se você vir trabalhar comigo, eu vou ter que ensinar a você, a primeira coisa que eu faço é ensinar a parte mecânica, que é pra você saber o que é uma máquina. Máquina não precisa você subir, igual você sobe num cavalo, num jumento, sei lá em que for, ou numa bicicleta, mas até numa bicicleta, como eu já falei, até numa bicicleta você precisa ter manutenção. Então não adianta, você ser um operador, você tem que entender de nada de manutenção, tá certo? Beleza? Precisa ter uma noção de manutenção. Se você não tiver noção de manutenção, você não é um operador, você é um cara que sobe lá e mete o... Aí não adianta, né cara? Então tem que cuidar primeiro do equipamento, que é onde você trabalha, beleza? Então fica com Deus, procura aí, mas se inscreve, tá certo? Se inscreve aí no canal, dá um like aí, comenta, beleza? E eu queria mandar um abraço aí pra um amigo aí que ficou, eu fui na fazenda que ele tava trabalhando, fui trabalhar agora há pouco, semana passada, e daí eu tive que vir embora, porque eu tava doente de um pé aí, tinha que ir embora. Aí não voltei mais. É o Arthur, né? Seu Theo, manda um abraço pra eles aí. E o Arthur é o rapaz, né? É o menino dele que eu fiquei até, dá uma força pra ele. Mas eu não voltei mais, não tem como voltar mais. Deu problema lá, não deu pra me ficar lá. Conta de patrão que não cumpre as coisas que fala, né? E a mulher do seu Theo, a avó do Arthur, que eu esqueci o nome agora, sei se é Dita ou Tita, alguma coisa assim, Dita, alguma coisa assim, eu não lembro mais. Quando ele for comentar, quando você for comentar, Arthur, você me fala, tá certo? O nome dela que é pra me falar da próxima. E agradecer a vocês aí pelo acolhimento aí e pela amizade, beleza? Fiquem com Deus aí e tamo junto. E prestem atenção, tá certo? Prestem atenção. Então um abraço aí.